O que é normal? Eu estava aqui, voa o lado. O que é normal? Isso aqui foi uma chuva. Ah, isso aqui foi uma chuva. Ah! 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 Chava! José Marte. Adiós! Adiós! E o chão lá, voa lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter pedido para o marido desse daqui. Aí o resto daqui. A gente ficamos quatro anos sem assistência de saúde nas comunidades. São 120 comunidades lutando sobre a vida, sobre viver a vida. Então, mais de 20 mil carimpeiros na terra indígena. Um homem armado, intimidando as comunidades. É uma comunidade que está sofrendo, vivendo com medo. Nós percebemos que, durante a semana, esse quantitativo de crianças tem aumentado. Eu acredito que, por conta da assistência, hoje, que está acontecendo em área, esses casos estão sendo identificados e conseguem chegar com uma celeridade maior na assistência, na busca de atendimento médico. Vai ficar com ele aí. A gente vai vir amanhã, né? A gente vai vir. Euけれi Townsia. Eu parece que ele vem aqui, né? Isso真的很 comércio. Eu sempre美國 que está lá emments. Antes de fazer um homem novo, vamos lá! Eu me descobriu. Things que estamositurem para Dios Papo, cinco anos atrás, nós vamos ter brasileiros que estão falando.